O Pai e a Mãe Para mamar, vai agora o meu beijinho Gosto muito da minha família Onde todos me querem bem O avô, a avó e os manos Ainda mais o Pai e a Mãe Ao Pai e a Mãe Quero sempre com carinho Ao Pai e a Mãe Vai agora o meu beijinho